Olá, este é mais um Torres em Pauta Especial. Hoje vamos falar de uma área bem delicada e que significa muito na vida das pessoas, principalmente aqui no nosso município, que é o trânsito. Para isso, convidamos a nossa autoridade de trânsito da cidade, o Marconi Minotto, e também o gerente de trânsito da Secretaria de Obras, da Avenir Hoffman. Obrigada pela presença de vocês. E gostaria já de começar perguntando assim. Esse ano de 2013 teve uma mudança significativa nessa área dentro da Prefeitura. Como é que isso aconteceu e quais foram essas principais ações? Primeiramente foi a reestruturação do órgão, que já estavam há praticamente seis meses sem manutenção, com a repintura das faixas de pedestres, principalmente aqui na área central da cidade. E a reorganização da nossa estrutura, com a reposição de maquinários, ferramentas e veículos. Sim, e a questão da equipe, assim, vocês fizeram uma remodelagem, como é que foi que funcionou, assim, da Avenir, da equipe de vocês ali dentro do setor de trânsito? Não, quando eu cheguei, ela já estava estruturada, tinha um pessoal pequeno, uma estrutura pequena, com poucos funcionários trabalhando. E é difícil trabalhar com pouca gente, porque trabalhamos com... depende do tempo, para fazer os trabalhos de pinturas de ruas, da sinalização de trânsito no chão. Então tem que estar bem seco, porque trabalhamos com um material, como é que eu vou dizer assim, bem precário, mas as coisas vão melhorar. Com certeza, estamos trabalhando para isso, né? Como é que funciona essa questão de abordagens no trânsito? A gente sabe que quem faz esse controle, essa abordagem, geralmente de blitz, é a Brigada Militar aqui no nosso município. Mas qual o papel da Prefeitura nesse apoio, Minuto? A Prefeitura é o órgão executivo de trânsito, a Brigada vem atuando como nosso agente conveniado, que é previsto aí no artigo 25 do Código de Trânsito Brasileiro. Eles fazem a abordagem, as autuações, o município é que efetua a homologação dos autos de infrações. E, posteriormente, o julgamento até das penalidades, através das defesas interpostas pelo nosso munícipe, e através de defesas ou recursos que vão para a segunda instância, que seria o Ajari. Eles autuam como agentes conveniados ao município. E, diante disso, a gente sabe que esse recurso, essa multa, no caso, ela não vem o valor total, integral para o município, porque nós ainda não temos esses agentes de trânsito. Eu já ouvi falar que está sendo elaborado e pensado nisso para o próximo ano, né, Minuto? Como é que está essa costura aí do... Até o momento, pelo que a gente sabe, surgiria a nomeação desses novos agentes fiscais através de um concurso público, que realmente nos daria um benefício e um maior controle da fiscalização. Não digo tanto assim punitiva como educativa também. Dentro da questão da educação para o trânsito, vocês foram, assim, os indutores de um processo, de uma campanha que deve começar no ano que vem, sobre a prevenção em relação ao trânsito. Quais são, assim, os principais problemas que o nosso trânsito enfrenta hoje? O principal é a velocidade. Nossos condutores brasileiros não têm a educação, não têm o respeito pelo cidadão e nem pela sinalização. Então, nós vamos trabalhar em cima de uma educação, né, para conscientizar as pessoas a respeitar o sinal e até mesmo respeitar o próximo que está ali, né, porque está vulnerável com a velocidade que eles andam. Em relação a medidas, assim, de multas ou de abordagem, o que está sendo pensado, Minuto? Isso tudo seria a possibilidade de fiscalizações eletrônicas e já foi implantado este ano algumas lombadas físicas, lá na Rua Amazonas e na Rua Santa Maria. E serão ainda este ano aplicadas mais duas na Rua Joaquim Porto. No levantamento total seriam necessários hoje, em torres, no mínimo 40 redutores de velocidade. Tudo isso precisa? Tudo isso. Porque o povo não consegue controlar o pé no acelerador. É onde vê pavimentação boa, excede no acelerador. Então, a gente incide novamente que tem que ser educação, que as pessoas têm que começar a serem reeducadas para estar no trânsito. Para isso, precisa haver esse apoio do CFC, né, que é o Centro de Condutores, e da Brigada Militar, que também é um órgão que trabalha muito com isso. E principalmente da comunidade, né? Aderir a essa luta nossa para terminar com essa violência no trânsito. Até que agora caiu um pouco com as novas sinalizações. O pessoal até está respeitando um pouquinho, mas tem alguns ainda que estão... É muita imprudência. E aí gera danos físicos para as pessoas. Pois é. Pois é, porque a gente já tem visto pesquisas do próprio... Dados estatísticos do próprio Denatran, que dizem que no Brasil morrem cerca de 40 mil pessoas vítimas do trânsito anualmente. Então, é um número, assim, assustador, né? É horroroso, né? Tu vai ali na fisioterapia, tu vê a gurizada, tudo ali, de muleta, fazendo fisioterapia, tentando a recuperação, devido a acidentes de mortos. Principalmente os motociclistas são os mais infratores, porque a gente está fazendo o fechamento para fazer as sinalizações. São imprudentes, né? Eles avançam, eles passam pelos fechamentos, não respeito, como se... Parece que vão perder muito, se perder mais dois minutos e fazer uma voltinha. Então, eles têm que passar por ali como se fosse um caminho que eles não sabem fazer outro. Pois é, isso realmente é uma questão até de respeito, né? As pessoas precisam... E respeito ao trabalho de quem está ali e até... E segurança dele mesmo, né? E aquilo ali já está sendo feito para a segurança. E a segurança do próprio condutor. Minuto, a gente tem visto que o trânsito, a gente já sabe que o trânsito não é só do motorista, né? O trânsito, ele interage com todo mundo que está ali nas vias públicas, que são os pedestres, os ciclistas, né? Os skatistas. Como é que a gente vai conseguir fazer com que todo mundo respeite, um respeite o espaço do outro para... Porque a gente sabe que se um deixar de cumprir o seu papel, compromete a condição do outro. É, nesse... Todo esse conjunto é apresentado, incluindo, inclusive, as carroças também. Ainda tem esse detalhe. Vai por um árduo e longo trabalho de conscientização e educação. Que a população precisa se engajar a entender, né? Que ao sair de casa, ela faz parte desse processo de trânsito, né? Que o motorista tem que respeitar a faixa de pedestre, mas o pedestre também tem que procurar a faixa para poder fazer a travessia com segurança, com maior segurança, né? É cada um respeitar o seu espaço. Isso aí, que daí a gente consegue fazer uma... Ter uma convivência melhor. Eu vi aqui que vocês tiveram bastante serviços de manutenção de semáforos. Isso faz parte da funcionalidade da cidade. Porque, às vezes, a gente passa e diz... O sinal está piscando ou está apagado. Isso já gera um caos. Ninguém sabe quem é a preferência ou não quer saber também de quem é a preferência. Como é que vocês têm feito essa vistoria para saber o que está funcionando bem? Quais que precisam de alteração, de substituição? Nós temos dentro do nosso grupo de trabalho profissionais lá já com preparo para manutenção. E isso é feito através, no caso do... Eles fazem plantão 24 horas por dia e 7 dias por semana. E é através de comunicados, seja da brigada, seja da comunidade, para manutenção dos defeitos, das panes que, volta e meia, possam ocorrer. O que vocês têm de iniciativa prevista já agora para o verão para receber esse turista que vai se somar e muito à população local? Até para manter um trânsito mais organizado, mais seguro? E qual é o recado que a gente dá para esses nossos visitantes em relação à questão da mobilidade da avenida? Que a gente já falou que o pessoal está na praia, vamos aproveitar, vamos andar mais? Vamos caminhar, né? Não, o recado que a gente traz para as pessoas que vêm visitar é que eles estão a passeio. Deixam o carro na garagem e vamos caminhar um pouquinho para desestressar, porque direção é um estresse. Então, a pessoa vem para a praia para passear, desestressar durante o trabalho do ano inteiro e aproveitar agora, nesse momento, para que venha caminhar na cidade, porque vai inchar de carro, é uma cidade para 35 mil habitantes e vai chegar a 500. Então, vocês imaginam como é que vai ficar o trânsito. E tem que ver, colocar que o trânsito somos nós mesmos, né? Somos nós, então nós temos que diminuir esse fluxo de veículos, essa loucura que se torna a cidade. Então, vamos caminhar. Vamos passear, pega a namorada, a esposa, pega a mãozinha dada, aí vamos todo mundo namorar na rua. Menos estresse. Isso mesmo. E em relação à questão do Réveillon, como é que está sendo preparado essa chegada, essa avalanche de pessoas que vêm para ver o nosso, que é o maior e melhor Réveillon do litoral do Rio Grande do Sul? Nós já temos, acho que, já temos de outros períodos, uma rotina já que é sempre aplicada no Réveillon, quanto ao isolamento das vias de acesso. Uma recomendação que eu daria para as pessoas utilizarem mais as pernas, caminharem mais, aproveitar o sereno da noite, para visualizar melhor e evitar problemas de congestionamento. Sim, porque estacionamento se torna raro, né? Em qualquer lugar se torna raro nessa época. Estacionamento e circulação nessa ocasião. Eu soube falar no estacionamento que o Departamento de Trânsito criou algumas vagas de estacionamento no centro da cidade para motos, né? E também agora na questão da Prainha, que também recebeu esse estacionamento novo oblíquo. Isso, como é que vocês estão vendo essas necessidades dentro da cidade? Além de casos de motos, pelo menos disciplina pela categoria de veículo que estão sendo feitos. Hoje estamos também priorizando os portadores de necessidades especiais e os idosos, que já estão sendo demarcados áreas. Porém, nesse quesito aí, idosos e portadores, eles precisam portar o cartão. Cartão de uso obrigatório, que é fornecido lá na gerência de trânsito e tem validade para todo o território nacional. Ó, vale uma dica aí. Quem tem essa necessidade, quem já é idoso, ou quem tem algum tipo de deficiência que precisa do uso do cartão, se dirige ao departamento de trânsito aqui na Secretaria de Obras da cidade. Na verdade, seria o atendimento ao cidadão para fazer a solicitação. Ah, tá. E depois de alguns dias, retire o seu cartão ali no atendimento. Isso, então... O pessoal do Marconi e do Davenir. O pessoal do Marconi e do Davenir. Vamos lá retirar o material depois. Isso mesmo. Meninos, assim, então, eu queria encerrar, mas eu queria que vocês, na verdade, falassem quais são as questões bem positivas que vocês perceberam durante esse ano na área de vocês e aquilo que vocês acham que ainda tem bastante problema por parte, muitas vezes, da própria população que não se adequa às regras de trânsito. Como é que vocês têm... O que vocês sentiram nesse primeiro ano de governo? Porque o primeiro ano sempre é um ano mais delicado, que a gente está tentando arrumar de dentro para fora. Como eu digo, primeiro a gente arruma dentro para começar a mostrar lá fora os resultados. Bem, a reestruturação é normal no primeiro ano. Para o segundo ano, nós temos muitos projetos que vamos trabalhar em cima desses aí. E o ponto positivo, melhor mesmo, é a nossa parceria. Eu, o Marconi e os funcionários lá, que são de quadros, estamos bem integrados mesmo e estão abraçando e estamos fazendo o impossível até para melhorar para as pessoas. Porque nós temos que cuidar das pessoas. Nós fizemos uma campanha em cima de cuidar das pessoas. E isso nós vamos fazer. Vamos buscar mais estacionamentos aqui na cidade, vamos buscar abrigos para ônibus, para as pessoas que ficam ali. Às vezes a gente vê uma senhora lá com uma criança no colo, outra em dia de chuva, sem um abrigo. Isso é terrível para a gente ver isso aí. Já existe um projeto que vocês estão trabalhando para o abrigo de ônibus. Estamos trabalhando em cima disso aí, para buscar esses recursos para fazer isso aí. Eu acho que hoje, dentro da cidade de Torres, é o que está mais devasado em termos de assistência ao cidadão, é isso aí. De atender o cidadão, é exatamente isso aí. Nós não temos abrigo de ônibus para o nosso cidadão. É, isso é um ponto bem importante da questão de cidadania, né, Marconi? Isso. Faça as suas considerações finais, Marconi. Bom, tivemos, digamos, um período árduo, mas que nós conseguimos, ao menos, nos organizar, reestruturar. E temos a certeza que será possível para os próximos anos melhorar em termos de mobilidade urbana, cidadania e também na qualidade ao atendimento ao nosso munício. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos coordenadores do trânsito aqui no município. E ficamos por aqui hoje. Até o próximo programa e obrigada pela sua companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho